Item 12, processo, 4º 8.553, 76, 2016, 71. Resultado da audiência pública nº 80 de 2016, instituída com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento do inciso 7 do artigo 4º da Resolução Normativa 693 de 2015. Diretor relator, doutor Tiago Corrêa. A Resolução Normativa 693, de 15 de dezembro de 2015, estabeleceu os critérios para aplicação do mecanismo de compensação de sobras e déficit do MCSD de Nigenova. A Resolução Normativa 727, de 21 de junho de 2016, aprimorou o MCSD de Nigenova, associando as seções de montantes CCAR entre distribuidoras com a possibilidade de redução de montantes contratados com geradores. Por meio do memorando 86, o diretor-geral Daniel solicitou a abertura de processo com o sorteio antecipado e diretor de relator para a discussão sobre o inciso 7º do artigo 4º da Resolução 693, que veda a participação de distribuidoras em situação de inadimplência setorial na MCSD de Nigenova. A minha assessoria solicitou análise técnica do assunto para a superintendência de regulação econômica e estudo de mercado do memorando 509. A SRM manifestou-se por meio das notas técnicas 250 e 255, e respectivamente 23 e 28 de novembro, na qual propôs a alteração do inciso 7º do artigo 4º da Resolução 693, para a CCE excluir do rateio do MCSD de Nigenova as distribuidoras com declaração de déficit de energia em situação de inadimplência setorial, quando a soma das declarações de todas as distribuidoras também resultar em déficit de energia. Em 30 de novembro de 2016, foi publicada a visita de abertura de audiência pública, que instaurou a AP nº 80, na modalidade de intercâmbio documental, visando obter subsídios à proposta de aprimoramento da redação. Em 12 de dezembro, a SRM emitiu nota técnica 278, para análise das contribuições recebidas, é o relatório. Procuradoria. Aqui também não ouve parecer, a procuradoria vai analisar a minuta de resolução normativa apenas pelo aspecto formal, então, sendo assim, a procuradoria entende que a matéria está em condições de ser deliberada pela diretoria. O assunto foi analisado pela SRM, por meio da nota TEC 278, a qual adoto como fundamento do meu voto. Na AP 80, recebeu uns 15 contribuições de nove instituições, Instituto de Engenharia do Paraná, o Grupo EDP, Associação Brasileira de Energia Eólica, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, a SEB Distribuição, a Petrobras, a Electro, a Enel e a Copel Distribuição. A síntese da análise das contribuições é mostrada na tabela 1, e as demais contribuições estão avaliadas no quadro constante do Nexum da nota TEC 278. Então, das contribuições recebidas, uma já era prevista, a outra foi aceita, tivemos não aceita 7 e não consideradas por questão de escopo 6. A IDP argumentou que, como o risco da inadimplência fica com a distribuidora sedente, deve-se excluir as distribuidoras inadimplentes que declararem déficits em qualquer circunstância, e não só no caso de déficits estruturais. A proposta de limitar a participação das distribuidoras inadimplentes na ocorrência de déficits estruturais decorre do fato de que, como as sobras estruturais independentes do tipo de declaração das distribuidoras inadimplentes, haverá a chamada de descontratação de geradores. Em caso de declaração por parte dessas, a descontratação com as distribuidoras inadimplentes será compulsória. No entanto, aceitar a declaração de déficit de distribuidoras inadimplentes nesse cenário, ou seja, com sobras estruturais, aumentaria o volume de energia que um distribuidor inadimplente iria receber de outra adimplente. importante, diferentemente da afirmada nota técnico 255, pioraria a situação das demais distribuidoras. Assim, a CRM propôs, e o que eu acompanho, que essa contribuição deve ser acatada, alterando a redação do inciso 7º do artigo 4º, para as distribuidoras em situação de inadimplência setorial, poderão participar do MCSD e energia apenas com declarações de sobra. Ou seja, eles podem descontratar. Para contratar mais, ele tem os demais mecanismos de contratação, via leilão normal, em que o risco, de certa maneira, é tratado e protegido nas regras do CCAR. Aqui, como a gente tem esse problema de cessão de contratos, e não necessariamente com redução contratual, haveria um risco transferido entre distribuidores. Já a CCR afirmou a contribuição dada com a da audiência pública 61, que precedeu a publicação da Resolução 493, argumentando novamente que essa medida tem como objetivo proteger a liquidação do mecanismo, reduzindo o risco da operação de cessão, elevando a segurança do processo, sem o incremento de custos financeiros com aporte de garantias. E que tal proposta passa um sinal regulatório adequado, uma vez que sinaliza que somente distribuidoras adimplentes terão direito a instrumentos de gestão de portfólio. Assim, a participação do MCSD na visão da CCR deve seguir a mesma lógica dos processos de reajuste tarifários, que são só concedidos a distribuidoras adimplentes. Nesse aspecto, é importante destacar que o objetivo inicial da proibição da participação dos distribuidores adimplentes não é a aplicação de sanção, mas sim reduzir o risco das operações de cessão do MCSD em Ingenova. Com a alteração na Resolução 693, promovida pela Resolução 727, o objetivo inicial dessa proibição de reduzir o risco das operações de cessão é aumentado em caso da existência de sobras e geradores querendo descontratar a energia. Isso porque, caso haja alguma distribuidora inadimplente contratada com algum gerador que tenha sido classificado para descontratação, o contrato compulsoriamente será desfeito e, obrigatoriamente, essa distribuidora receberá energia e potência de outra distribuidora. Assim, com a limitação de participação das inadimplentes apenas com declarações de sobras, esse objetivo é atendido. Aqui a gente identifica exatamente onde o risco está e age cirurgicamente. Diante do exposto e considerando o que consta no processo 48.500.005376, de 2016, de 71, voto por alterar o inciso sétimo do artigo 4º da Resolução 693 para que passe a figurar com a seguinte redação. As distribuidoras em situação de inadimplência setorial poderão participar do MCSD de NG Nova apenas com declarações de sobra. É o voto. Em discussão. É, aqui também eu acho que na mesma direção do item anterior é um avanço importante porque realmente era uma restrição que talvez exagerada porque não coloca um engessamento naquela empresa que está sobrecontratada de ajustar o seu nível de contratação por uma situação que aparentemente não se justificava. Então, eu acho que foi uma proposta interessante. Aquilo que eu acho que é mais relevante preservar está preservado na exceção aqui. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretora decidiu por alterar o inciso 7 do artigo 4º da Resolução 693-2015 para que passe a vigorar com a seguinte redação. Abre aspas. As distribuidoras em situação de inadimplência setorial poderão participar do MCSD de NG Nova apenas com declarações de sobras. Próximo.